Logo cedo, a casa foi cercada por policiais militares. A denúncia era de que uma jovem estava sendo agredida pelo namorado. A família de Gabriela de Oliveira Bonfim, de 24 anos, recebeu um vídeo na noite de ontem, onde a jovem aparece sendo agredida e abusada. O próprio namorado dela teria enviado as imagens. Nesse vídeo, a filha da senhora pedia socorro, ela chorava. Eu estava sendo violentada e ele mandou tudo para mim. Todas as imagens. A senhora temia que uma tragédia como essa pudesse acontecer? Claro, pessoa igual a ele. A senhora dava conselhos para sua filha? É, eu tenho que dar. Por causa disso, os pais da jovem foram até a casa e acionaram a polícia. Na manhã de hoje, os militares entraram na residência e descobriram que Gabriela estava morta. O corpo seminu estava caído no chão, com vários sinais de facadas e com um corte profundo no pescoço. O celular da jovem enfiado na boca dela. O namorado não estava mais no local e se tornou o principal suspeito do crime. A avó do rapaz, de 24 anos, esteve ontem na casa e encontrou com o neto e com a namorada. O casal parecia estar bem. Estavam aí numa boa, entendeu? E ela disse que ia embora para levar até a roupa dele, para lavar aquela que lavava a roupa dele. O suspeito do crime, Tiago Rosa do Sacramento, segundo a avó, é usuário de drogas e bastante agressivo. A família de Gabriela havia aconselhado a jovem a acabar com o relacionamento. A gente imaginava que alguma coisa ia acontecer, sim. Por que, senhor Luiz? Ele, aparentemente, não era gente boa. E me falaram também que ele não era gente boa. Mas eu também não sei. Se eu disser, eu estou mentindo. A neta do senhor chegou a dizer se por acaso ela estava sofrendo ameaças, alguma coisa? Não. Não. Eu queria até ventilar ela. Falei, vou ventilar com ela. Falei, mas ó, não sei não. Você está parecendo droga esse troço. E você sai de casa e fica três, quatro dias para lá. Eu vou falar, não mexe com isso não. Queira a Deus que não. Gabriela era mãe de três filhos e morava na Ponta da Fruta, em Vila Velha. O que a senhora espera que aconteça? Ó, justiça. Justiça. Né? O que eu vou? Justiça. Vai ficar aqui? Nunca. Justiça. Justiça.